Vídeo, senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçada, e já que nós estamos no BDA, o canal classe A, nós já começamos com aquele gás, você já conhece a nossa comunicação visual, mandou estopos de boné, com esse indefectível boné vermelho da Mitsubishi, é sinal que vamos falar de Mitsubishi, a galera da Mitsubishi fica impossível de alegria, o Dimas Godoy toda vez, a regra é clara, ligação recebida, gravação interrompida, eu tava gravando aqui agora e até o dono da Amarok tá aqui hoje moçada, o que inscrito nós do canal e viu a hora que eu tô gravando e o telefone bem tocou, a trilha sonora do filme Top Gun, falando em filme Top Gun, não vamos retomar o raciocínio, a apresentação, eu estava falando que quando o Dimas vê esse boné vermelho, o Dimas Godoy, o que que ele faz, ele acorda de noite pra dar risada, ele acorda de madrugada pra ficar indo, muito bem moçada, e já que nós estamos falando de um serviço Top Gun, a nossa querida Pajero Esporte Preta, vai ser preciso trocar o cabeçote moçada, sem choro nem vela, netão, mas como netão que você não adivinhou, não condenou essa peça antes netão, moçada eu não posso condenar uma peça, o futuro, ah o futuro, é o futuro eu sei que vai estragar, vou condenar, não, tá aí ó, e depois que a gente montou bomba de óleo, turbina, tudo, o carro andou mil quilômetros, o cliente viajou com ela logo após o serviço, quem veio ver fazer troca de óleo, a gente olhou aqui jogando água, jogando água no reservatório, o cliente nem tinha visto moçada, a gente foi ver e tava jogando água, ó, fazer o que? Novamente, agora trocar o cabeçote moçada, já está aqui desmontado, aqui na sala de justiça, ó o cabeçote aí moçada, esse é o famoso cabeçote do motor 4D-56, o famoso cabeçote que dá problema de trincar esse cidadão aí moçada, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem dúvida certeza na hora da vida né, a morte e esse cabeçote que irá trincar, trincou, bom, para ter certeza agora vou mandar na retífica e esperar o parecer deles, mas pelo que eu já olhei ali e o comportamento já vai, tá com, já tá com defeito mesmo, tem que trocar, aqui tem o zero, as peças de um gol moçada, desmontamos o gol inteirinho a frente, fazer o motor e mais um pouco, quase que eu tô pequeno, aqui ó, o câmbio do gol, desse gol, então é isso aí moçada, o cabeçote vai ser trocado, a gente já tinha trocado, né, correr adentada, então não precisa mexer, tensionador, bomba d'água, agora só trocar cabeçote é só, né, como se fosse fácil moçada, só trocar cabeçote, não dá, né, então é isso aí, e aproveitando aqui moçada, vamos fazer um BDA duplo, Toyota Mitsubishi, Toyo Michi, Michi Toy, o que vocês acham, está aqui o milionário moçada, olha o menino chinês ali embaixo moçada, aqui o milionário, concentrado, vai fazer a troca da correia dentada moçada, dessa Rylux aqui, ele já fez a revisão light, você já conhece a nossa revisão, padrão light, padrão águia, olha o que ele tá fazendo moçada, tá colocando a Rylux no ponto, pra trocar, se esse condensador de ar não tivesse aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver aqui o milionário que dá pra mostrar, peraí moçada, do BDA, deixa eu ver aqui, deixa eu ver moçada, essa vida de youtuber não tá fácil, hein, bom, não dá moçada, não dá, aí eles ficam na frente, de qualquer forma, o milionário coloca no ponto, nem o protocolo, ó, dá uma olhada na terra aqui, nossa senhora, tem tanta terra aqui, milionário, milionário, você falou pra ele, olha aí, mandei uma foto pra ele, por isso que não, por exemplo, olha o que é terra aí, meu irmão, nessas polias, aí o que é, moçada, essa terra aqui, esse pó de terra aqui, que entra aqui dentro, ele fica aqui no dente da polia, tanto ele desgasta a correia, quanto desgasta o dente da polia, tá, por isso, que dependendo aonde seu carro trabalha, você precisa trocar antes da quilometragem, porque existe as horas trabalhadas, às vezes o seu motor, vamos supor aí, que é com 150 mil, e coloca aí 150 horas trabalhadas, 1.500 horas trabalhadas, vamos dizer assim, só que o motor trabalha muito mais horas que isso, e essa terra aqui, olha aí, moçada, ó, isso aqui entra aqui dentro do dente, na engrenagem, desgasta o dente e desgasta a correia também, agora o melhor desmontou aqui, ele vai dar um talento aqui nesse alojamento, moçada, aqui, mas de volta, para mostrar o antes e o depois para vocês, beleza? Então é isso aí, ó, Hilux trocando correia dentada, e o milionário no comando do ataque, e o menino chinês está aqui no carro do inscrito, que eu falei para vocês, então eu não vou, a Maroc vai ter vídeo próprio dela, beleza? E o menino chinês de volta, moçada, é isso aí, olha aí, a Hilux que está trocando a correia dentada, olha o talento que o milionário viu na frente dessa caminhonete, moçada, nosso protocolo de limpeza de radiador, teve a remoção do radiador, que ele está lá no lavador, a gente vai lavar o radiador, desmontamos a frente, tirou a grade dianteira, lavou toda essa parte frontal aqui da caminhonete, toda essa parte frontal, certo? Aqui na frente, também, lavou toda essa frente aqui, aonde vai a parte de ar, de arrefecimento, e o mais importante, né, o alojamento da correia dentada, moçada, olha aí, olha a limpeza, lembra como é que estava nesse ponto aqui, a sujeira, olha agora aí, Olha aí, moçada, do BDA, sabe que eu falei BDM? Não, né, eu falei, é BDA, então, moçada, olha aí, a higienização que o milionário está dando no alojamento da correia dentada e na frente dessa Hilux aqui, para fazer a troca da correia dentada, já foi feito revisão light, óleo, filtro do motor, e aqui, ó, lavou, está tudo cheio aqui, moçada, de barro, de encadido, enfim, condensador do ar-condicionado também é lavado, ó, aí ele fica translúcido, não fica translúcido porque começa, não consegue ver através dela, né, vamos ver se a gente vê do outro lado, não consegue, mas enfim, toda a sujeira que tinha na colmeia aqui, moçada, ó, foi tirada, então, tá vendo, ó, desse lado aqui também, removida a parte de, essa parte de sujeira que tinha ali, foi aquele talento, moçada, agora, qual que é o próximo passo agora, né, então, secar agora aqui, moçada, pegar um ar e secar tudo isso aqui, ó, deixar tudo sequinho para receber a correia nova, beleza, moçada, um talento desse mesmo é só uma bicada no like, né, daquela bicada no like, moçada, e aí e aí Serviço de troca Correia dentada Hilux Milionário garrou na orelha E olha o talê do milionário A Correia nova já está no lugar Correia nova aqui Olha isso aqui gente A limpeza Lavou, higienizou A loja da Correia Correia nova, tensor novo Tensionador novo Esse pistãozinho aí Com essa trava de granada No ponto Estão vendo moçada Serviço do milionário A higienização que ele fez Dessa Correia dentada Coisa linda né Esse é um menino de ouro Da oficina Nossa, do menino de ouro Aquela sujeira Tava aqui Olha só moçada Olha E tava assim Toda cachoeira Por todo A loja da Correia Foi tudo tirado fora Tudo aqui embaixo Também tinha Olha a limpeza Que tá aqui embaixo Então moçada É isso aí Isso aqui moçada Você já conhece A gente faz em todas as coisas A gente troca Tão vendo aí Nota 10 Milionário vai acabar de montar Agora aí moçada Moçada do BDA Olha aí O serviço do milionário Correia dentada Tampa fechada Radiador lavado Abastecendo com aditivo Para flu Filmei na hora Que derramou a milionário Abastecendo com aditivo Para flu Aqui moçada Olha que beleza Moçada Lavou aqui O radiador levou a frente Agora ó Tá cheio aqui Não tá Então ele vai fazer o sistema Agora de sangrar O sistema Vocês vão pedir Né Netão Mostra aí Netão Gente Tô com o pedreiro Bem ali ó Olha lá O pedreiro de laranja Preciso conversar com o cara E aí eu preciso Ver aqui o que eu não vou fazer Beleza moçada Mas um dia eu não vou fazer Um vídeo exclusivo moçada Desse sangramento aí Beleza Não vai faltar oportunidade Falou Só tô mostrando aqui O serviço do milionário Desse BDA duplo Da Pajero Sport Com o serviço do motor ali Também trocando E a coisa dentada Da Raylux Beleza Bicada no like Vídeo Flete Degue Toyota Hilux Revisão Light E Troca de correr Dentada Milionário Engarrado na orelha Moçada Tirou o pneu Fez balanceamento Moçada Aí ó Balanceamento Tá vendo ali ó Certinho Chumbo bonitinho Chumbo novo Olha o balanceamento Vem aqui ó Aí Quando a roda tá boa moçada Pede pouco balanceamento Sabia pede pouco chumbo Do balanceamento aliás Falando nisso Olha a fotografia moçada Halux A nossa capa vermelha E a bandeira do Brasil Mas eu gostei desse cantinho aqui Moçada Gostei demais Então tá aí Agora feito o serviço O milionário Garrado Na orelha moçada Garrado na orelha E aqui Vai ser vídeo duplo Das duas concorrentes Uma Mitsubishi E uma Toyota moçada Isso aí Agora Dessa vez Eu vou tentar agradar Gregos e Troianos Palmeirense E esses e vários corinthianos Aí ó Uma Pajero E Arraylux Nota 10 Sabe o que eu falo nota 10? Eu tinha um professor Que falava assim pra mim Nota 10 Inclusive era minha amiga Lá no Facebook moçada Lourdes Esquiável Procura lá É isso aí Moçada do BDA Aí moçada do BDA Filhote do BDA Ninguém aprovou Então é moçada mesmo Mas quem quiser de Fiotada do BDA Hã? Fiotada do BDA Fala aí Acho que fiotada Fica até invocado Fica não Ó moçada Esse aqui é o cabeçote ali Da Pajero Que eu vou mandar trocar ele Tá vendo Olha que curiosidade aqui moçada As válvulas são da marca Hyundai Ó Tá vendo? Hyundai 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 Porque moçada Esse cabeçote aqui Veio de uma Aquele Aquela camãozinha da Hyundai HR H100 Sabe? Então usa o mesmo motor 4D56 Realmente eu não entendo Essas fábricas moçada Ele sabe que esse motor É problemático E ainda bota no caminhão Ontem mesmo Veio uma pessoa aqui Com Pessoa de fora da cidade Do Rio de Janeiro Veio fazer umas entregas Com o caminhãozinho desse Estourou o cabeçote aqui Então É impressionante moçada Mas enfim Ó O famoso 4D56 Ó 4D56 Então Vamos mandar agora Pra retífica Trocar ele Já O pessoal já testou Já veio aqui medir Tá todo bagunçado Trocar E E trocar Retetor de válvula Fazer acendimento de válvula Enfim Pessoal já levou Já testou Já Tá condenado Dois mil anos depois Olha aí moçada Chegou o cabeçote Da retífica Moçada Esse aqui é o cabeçote novo Certo Embaladinho Certinho Aqui está o cabeçote velho Que foi trocado Aí moçada Quando troca o cabeçote Tem que trocar os retentor de válvula Ó Essas peças aí Tão vendo Ó Ficaram aí no cabeçote Ó Tá aí Você não tira Sai daí E nesse caso Trocou todas as válvulas Ó Trocou as válvulas Moçada Por que Desgaste Desgastou a cabeça E tudo Moçada Então a gente tem que Trocou as válvulas Trocou o cabeçote Tá aqui o cabeçote novo Válvulas novas Tudo pronto Tudo pronto Agora vai pro carro Beleza moçada Então é isso aí Pajero Sport Fazendo troca do cabeçote agora Moçada Pois é Moçada Começou Pois é Começou com a troca de turbina Turbina quebrada Vocês viram lá no vídeo Estão vendo quebrada Beleza Vindo quebrada Trocou uma turbina Trocou a turbina Baixa a pressão de óleo Faz o nozinamento Faz o nozinamento Alguns nomes depois Cabeçote Com problema Cabeçote com problema Estava bombulhando Levou na retífica Empenado E suspeita de trinca Suspeita de trinca Moçada É Não aconselhava Trocar Não aconselho Olha Não aconselho Retificar pra montar Melhor trocar Falei isso pro cliente Expliquei Planei a situação pra ele A gente poderia perder A mão de obra Junta a retífica Porque o cabeçote Geralmente trinca 95% das vezes Está trincado Então ele é o projitor Pela troca Então é isso aí Então moçada Ah Netão Mas como é que você não viu isso? Gente Igual eu falei O carro veio aqui pra trocar turbina E virou uma revisão do motor Com troca de cabeçote Então Fazer o que? Não tem como adivinhar o futuro Certo? Trocou cabeçote Válvulas Tudo Convidado moçada? É isso aí Vamos lá então Começar a montagem Beleza? Bora lá Moçada do BDA Já está decretado É moçada do BDA E não se fala mais disso Esse negócio de filhotada De fiote Quem que inventou isso aí? Eu não sei quem inventou isso aí Eu acho que foi o Fresh Neg Que inventou isso aí Né Fresh Neg? Olha o Fresh Neg ali moçada Muito bem moçada Aqui está aquela correria santa Moçada E eu estou mostrando pra vocês Por partes Mas a troca do cabeçote Você já sabe como faz Limpeza Junta nova Aperto técnico Aperto no quilo Aperto angular E Tudo novo Zero Fresh Neg Fica ele agarrado Na orelha moçada Olha o cabeçote novo Já está no lugar Novinho Olha lá Válvulas novas Olha lá as válvulas lá moçada Ó Estão vendo aí Peguei isso aqui Que ficou melhor Olha lá A válvula Novinha Descarbonizado Então é isso aí Vamos tentar entregar esse carro Pro cliente Hoje ainda O Fresh Neg Vai ficar agarrado Na orelha Mordendo no nariz Moçada E olha lá quem está ali no fundo moçada Concentrado Trocando Cilindro de breagem O Muso moçada Manda um alô pro Mr. M aí Muso Um abraço aí Mr. M Valeu O Tchê é nossa página aí Moçada do BDA Está aqui pronto A Pajero moçada Saí de viagem Eu não sei exatamente qual estágio que eu deixei essa Pajero Mas agora está aqui pronta moçada Montada Já deu partida Moçada que novela hein Começou com a troca de turbina Da troca de turbina passou pra bomba de óleo O bronzinamento Do bronzinamento passou pro cabeçote Do cabeçote Passou pro sensor de rotação Do sensor de rotação Pro pavalo marrom E vários outros sensores moçada Esse é um dos problemas do mito lixo moçada Esse motor com a D56 Principalmente Esse modelo aqui ó Que é usado na Pajero Na... Que eles aumentaram a potência dele né Eu acho que esse aqui é Com 140 cavalos Moçada Toda essa parafernália Eletroeletrônica Eletrônica Eletrônica Que esse motor tem pra funcionar Isso incomoda Mais do que Olha Vou falar pra vocês viu Incomoda mais do que dor de dente moçada Então Mas enfim Como eu já expliquei pra vocês O cliente Cliente de longa data Nos conhece Sabe do histórico do carro Inclusive Sabe do histórico do carro Inclusive Já pretende Fazer o negócio dele Mas o carro tá feito Tudo que ela vai fazer Foi feito Quem comprar esse carro Vai comprar bem comprado Moçada Turbina nova Cabeçote novo Bomba de óleo Provinamento Revisão de parte eletrônica Tudo moçada Tudo Então quem comprar Vai fazer um baita do negócio Interrompemos nossa programação normal Para informar que amanhã 9 horas da manhã Mais um vídeo Da Garbosa 300 MKM Motor pronto Motor montado E no lugar Não percam amanhã Mais um vídeo da sua série Preferida Dentro do seu canal Preferido Canal BDA Seu canal classe A Com a série Classe A Garbosa 300 MKM Domingo 3 Domingo 4 Do 1 de 2020 Às 9 horas da manhã Não percam Mais um Garbosa 300 MKM Motor montado Mitsubishi Incrivelmente cinza Moçada Olha aí Olha só que beleza De camionete Olha que lindeza Acabou de fazer Revisão Live Troca de óleo Revisão Para viajar Beleza Aí é o seguinte Moçada Dimas Não filmei ela Não fiz o vídeo dela Vamos fazer o seguinte Dimas Godoy Vamos aproveitar que eu estava com um vídeo de Pajeiro Certo Estava com um vídeo de Pajeiro Troca de cabeçote Que estava guardado esse vídeo Que eu não tinha gravado a parte final dele Vou usar agora Essa Triton Acabou de fazer revisão light E vamos começar agora Pergunte ao mecânico netão Isso mesmo moçada Bora para as perguntas e respostas do BDA Aproveitar que esse vídeo está aí Não vou perder esse vídeo Esse material Vamos encaixar as perguntas dele Beleza Então vamos Garra na orelha do like agora aí Não Bicada no like Partir para o abraço agora Pergunte ao mecânico netão Senhoras e senhores Vos apresento o primeiro Pergunte ao mecânico netão de 2021 É isso aí moçada Mas como diz a Bíblia As coisas velhas passaram e tudo se fez novo O vídeo estrela desse sábado É um vídeo antigo moçada Vocês viram nos cantinhos ali A rampa não estava nem pintada ainda Ainda A rampa do alinhamento Vocês perceberam? Pois é Não tinha nem a rampa Não estava nem montada Porque esse era um vídeo moçada Que eu gravei Como eu esqueci de gravar o final E eu fui falando Eu vou gravar depois 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 Esse depois nunca chegou Depois ninguém faz nada E agora Essa semana aqui moçada Correria Última semana do ano A gente vai fechar hoje aqui Certo? Dia 30 Vamos fechar hoje Volta segunda-feira Dia 3 Certo? Dia 4 Isso né? Dia 4 moçada A gente volta segunda Dia 4 E aí o que acontece? Eu falei Vamos gravar hoje Folga da galera aí E aí moçada Falei vamos Para não ficar Sem um vídeo serviço Vou colocar esse serviço Então Entendeu? Oi? Claro Por que não? Muito bem E assim Nós vamos então Começar mais um Pergunte ao mecânico Netão Não importa se o serviço É novo Inclusive É de um apageiro Se bem que eu estava Assistindo o vídeo agora E tem mais Hilux Trocando a correntada Do que apageiro É que essa apageiro Do serviço É uma que começou Trocando bronzinamento Depois tocou turbina E aí por fim Trocou cabeçote Beleza? Aí ficou bom moçada Aí firmou o posto Beleza? Muito bem Então moçada Para começar muito bem 2021 Já vamos direto Partir Com o abraço Alberto Máximo Faz um comentário Da Hilux 3.0 2003 4x4 Alberto Eu falo direto Dessa caminhonete Aqui no canal Direto Dificilmente um sábado Que eu não falo sobre ela Ou algum vídeo Que eu não faço comentário Como eu sempre falo Para você É uma excelente caminhonete Excelente O problema dela Que eu falo para vocês É o radiador Que muitas pessoas Deixaram o motor fundir Por causa do radiador O radiador fura sozinho Radiador que vinha nela De alumínio Ele furava sozinho Na faixa de 100 120 mil quilômetros Furava o radiador A água ia para fora Dava problema de motor Quantos aconteceu isso? Quantos? Eu falava para os clientes Troca o radiador antes Troca o radiador antes Não, ninguém trocava Não, não aguenta Essa Hilux modelo Pitbull A de 2005, 2015 Também A gente vê radiador Com 100, 100 e poucos mil Furando sozinho Tem no canal aí Vídeo mostrando Radiador com defeito Esse defeito De furar sozinho A caminhonete do Flash Neg Tem um vídeo dela também No canal aí Ele tem um SW4 V6 3.6 3.4 E a dele também Tem cento e poucos mil O radiador furou sozinho A gente trocou antes Não, a gente pediu radiador Já por causa da quilometragem Quando o radiador chegou Furou Quando o radiador novo Chegou Veio lá do sul Furou O dele que estava nele Já furou Tem vídeo no canal Tem vídeo no canal aí Então Esse é o problema dela O carro em si Ela tem duas versões 3.0 aspirada Que é o motor 5L Ou seja É o mesmo motor Da modelo Garboso O 3L Só que um pistão maior E a 3.0 turbo Que é o mesmo motor O DSW4 Só que com a bomba Semi-eletrônica Essa bomba Semi-eletrônica Como eu sempre falo Ela está com seus 18, 19 20 anos de uso E ela acontece o que? Ela vai estar dando problema Agora Se ela der problema Eu conheço uma empresa No Brasil que mexe Que é a Bombolio de Goiânia Única que mexe E o reparo dela Fica na caixa de 10 A 15 mil Tranquilamente Desta maneira O que acontece? Se você precisar mexer Numa bomba dessa O que o pessoal está fazendo aí É colocando Bomba de retura de L200 Ou da SW4 De 97 a 2000 Que é o mesmo motor Só que a bomba é mecânica Entendeu? Então o ideal É colocar o mesmo Essa bomba Que é do motor O motor é o mesmo Esse motor Um KZT Da SW4 É o bloco Inclusive Que a partir daquele bloco Foi se feito o motor Dessa Railuk 2005 2005 e diante Então De máquina É um excelente Camionete De máquina De motor Câmbio Tudo Os únicos porém Na minha opinião São o radiador E por isso o motor Ficou com a fama Da polêmica Cabeçote E Na caso da Turbo A bomba Semi-eletrônica Os bicos dela São mecânicos Só a bomba Que tem o gerenciamento Semi-eletrônico Ela não é eletrônica 100% Beleza? Ela tem Essas 3.0 Se fosse versão SRV Já vinham Com roda livre automática Ou seja Você não tinha necessidade De descer Para ligar a roda livre Na Turbo Todas são automática Nas aspiradas Só a versão SRV Certo? Aspirado É motor sem turbina Aí você é a 3.0A E a 3.0T Pode olhar sempre Quando você for olhar Na lateral Qualquer uma das duas Que você achar Pode comprar Eu achei uma 3.0 aspirada Muito boa Na época eu estava Comprando a Garbosa Só que ela era 4x2 E era 52.000 O cara pedia E o meu dinheiro Para comprar na época Só é 35.000 Eu paguei na Garbosa 32.500 Portanto Ficou dentro Do meu orçamento Se você quer conhecer A história da Garbosa Clica nesse vídeo aqui O número 370 E veja a história Da compra da Garbosa Veja que saga Veja que odisseia Foi para comprar A Hilux Garbosa A minha Hilux Que nós estamos fazendo Uma revisão de 300.000 km Beleza? No resto É uma Hilux em tudo Resistente Boa de acabamento Sem barulho interno Enfim tudo Parte de trem de força Ou melhor De transmissão Câmbio Cache de transferência Difícil do dianteiro e traseiro Muito resistente Excelente caminhonete Fácil de manutenção Fácil de achar peça O problema seria Um ou outro acabamento Uma borracha Uma pestana Um acessório Que seria mais difícil de encontrar E esses dois poréns Hoje A grande maioria Dessas 3.0 Tiveram problema de radiador A grande maioria Portanto Se você conseguir achar Um original Um radiador original E que não Deu problema de motor Pode comprar E a primeira coisa a fazer É trocar o radiador Beleza? Bruno Marinho Netão Aquele abraço Netão Voltou nos Amelitec Conta essa história Ô Bruno Eu voltei nos Amelitec Verdade Moçada Lembra um vídeo Que eu fiz aí Até hoje tem a polêmica lá O pessoal me chamando De tendencioso Moçada O pessoal é o seguinte O ser humano é assim Se alguém te dá Uma opinião A qual Você concorda Você pega e fala assim Nossa Que opinião abasilada Profissional É isso mesmo Vamos ter cuidado Entendeu? Aí você concorda Quando aquela pessoa Dá a opinião dela Contrário Aquilo que você pensa Você já fala É tendencioso É pago É isso e aquilo Você não aceita Então eu percebo isso Naquele vídeo Que eu fiz do Militec Eu não falei Da minha opinião Eu falei Da o que A ANP falou E falei Que o uso Estava suspenso Por um tempo Até a gente Entender o que tinha acontecido Muito bem Moçada Depois que eu vi Aqui um caso Por que eu voltei Bruno Marinho? Por que eu voltei a usar? Um amigo meu Me chamou Ô netão Você parou de usar o Militec Vem que vem uma coisa Eu fui lá na retífica Moçada Deu uma caminhonete Segundo o dono Estava usando As cinco trocas Já o Militec Ele tirou O cabeçote Para fazer E a bucha Do comando Rodou Aí ele falou Vamos tirar o motor Que está com problema De bronzinamento Quando tirou as bronzinas Moçada Tinha duas bronzinas Estouradas Sem bronzina Aí o dono do carro Falou assim Ah por isso que de manhã Tinha dia que eu escutava Um toque Toque Ou seja moçada O carro estava andando As cinco trocas Ou seja Põe aí cinquenta mil quilômetros Com o bronzinamento estourado E o Militec segurou a onda O Militec segurou a onda E o dono da caminhonete Falou que ia até viajar Com ela e ele viajou Ela falava Ah fez o barulho lá E eu peguei E deixei Falei Que coisa Então moçada Por causa disso De uma prova prática Não técnica moçada E nem teórica Prática Eu voltei a usar Coloquei no coroa da garbosa Da patroa Quando eu for dar partida Na garbosa Eu vou botar o Militec dentro Pode escrever Eu vou botar o Militec dentro Netão Mas é NP Isso aquilo outro Moçada Eu estava usando na garbosa Desde o Desde o Tinha o que Umas três trocas né Aí eu parei de usar Aí Quando eu vi isso aí Sabe uma coisa Vou usar Vou usar É caro É caro Mas a gente olha Na parte prática Funciona É por isso moçada Cuidado Quando fala do Dizze S10 né As pessoas leem Vê um vídeo Tem um vídeo Que me mandaram De um cara Atrás do Arranger Lendo O manual da NP Gente o dinheiro da NP Sabe Aquela fitinha vermelha Dos biscoitos Sabe quando você pega um biscoito Não tem uma fitinha vermelha Escrita assim Abra aqui Tem não tem Aquela fitinha funciona Ela funciona Você já conseguiu abrir ali Não funciona aquela fitinha Você puxa ali Rasga tudo Ou rasga pela metade Ou a fitinha arrebenta E não solta Não funciona Pois é O engenheiro de produção Que fez aquela fitinha É o mesmo Que emite esses laudos aí De internet É o mesmo Ele não tem uma vivência prática Do negócio Ele faz ensaio de computador E fala É isso Então É por isso que carro de lançamento Sai com defeito Até Toyota sai com defeito No lançamento Entenderam pessoal Ou seja Eu falo aqui pra vocês O dia S10 Se possível Use o comum Ou S500 Até o dia que não puder mais Aí depois Use o S10 E estão tendo aí Uns recursos aí Com aditivos né High lubricity Que é alta lubricidade Da XP3 Se eu não me engano Então Por isso Bruno Marinho Por essa prática Eu voltei a usar Fui lá ver E não acreditei Que aquele motor Com aquelas mãozinas Estava funcionando Ele falou Eu só tirei o cabeçote Por causa que estava jogando Um pouquinho de água Aqui na Na Uma caminhonete Uma high lux Jogando um pouquinho de água Pelo reservatório Ele tirou pra conferir E quando fui lá Na junta tá queimada O cabeçote tá empenado Quando fui ver O comando tudo estourado Aí teve que trocar A cabeçote Enfim Mas de qualquer maneira Moçada O bichão aqui Acho que funciona Caio Santos Boa noite Excelente canal Realmente vicia Ainda não cheguei Na sonha da high lux Mas já tô pegando Os macetes Por hora tem um Corolla 2010 O qual o freio De acionamento É na pastilha Um dos lados Não aciona Verifiquei o cabo Está ok Acionando o mecanismo Na mão Ele vira em falso E não empurra o pistão Sei que não é o foco Da oficina Mas já viu esse defeito Tem algum reparo Pra trocar Parabéns a toda Equipe Águia Obrigado Valeu Caio Muito obrigado Tamo junto E você vai comprar High Lux Você vai comprar Viu Dimas Caio Como eu sempre falo Pra vocês Sem ver o carro É difícil A gente dar um diagnóstico Preciso O que eu vou te fazer Que é dar um norte Qualquer reparo É responsabilidade sua E do mecânico Que você escolher Beleza Muito bem Esse freio de mão É na pastilha mesmo Certo Só que o Corolla 2008 Em diante Esse modelo seu O pistão traseiro Pra trocar a pastilha Você tem que rosquear O pistão Entendeu Eu fiz até uma ferramenta Águia Ferramentas originais Que a gente coloca E rosqueia o pistão Pra encolher A gente rosqueia Certo Alguns zebas O que que eles fazem Em vez de rosquear o pistão Que não sabe Que é de rosquear Mete a espátula E empurra Se o cara fez isso Quebrou o freio de mão Da sua pinça Infelizmente Tem que trocar a pinça Se você precisar Eu tenho uma pinça Dessa aqui Beleza Aí você me fala O lado certinho E ano que vem Nós conversamos Aqui hoje Só agora Só segunda-feira Se bem que ano que vem Não né Nós estaremos vendo Esse vídeo no dia 2 Ou seja Esse ano ainda Do dia 4 em diante A gente já está na oficina novamente Se você precisar Me manda o número Do chassi do seu carro E o lado que você precisa Para ver se o lado tem aqui Que teoricamente Teoricamente É que quebraram a pinça Na troca da pastilha Em vez de rosquear o pistão Para ele encolher Fizeram da forma tradicional Que é a dianteira E encolher com a espátula E nisso quebraram O mecanismo do freio de mão Teoricamente foi isso Eu estou te falando Sem ver o carro Tá Mas de qualquer maneira Você deve mandar O seu mecânico olhar aí Se é isso mesmo que aconteceu Tranquilo Caio E logo logo Fica tranquilo Você vai comprar um Hilux Que eu já falei Que esse ano aqui Quem não tem Hilux Quem não tem Hilux Não moçada Vocês viram que eu fiquei Fascinado Com a X-Terra do William Sixel Moçada Que carro bom hein E aí O que eu disse Acho que foi na live Na última live do ano Eu falei assim Quem não tem caminhonete Vai comprar E quem tem caminhonete Vai comprar uma mais nova Pronto Beleza Esse ano 2021 Vai aumentar A legião de caminhoneteiros Nesse Brasil aí Do nosso canal BDA Carlos Medeiros Bom dia Netão O freio do Torner 3.0 2009 É subdimensionado Tem um kit de adaptação Da Toyota Que troca disco E pinça completo Você já fez essa troca Recomenda Carlos Medeiros Como eu sempre falo pra vocês Aqui na Águia Automecânica 4x4 A gente é especializado Em manutenção Na linha original Essa parte de adaptação Upgrade Essas coisas A gente não faz muito Difícil O que a gente mais faz aqui É colocar kit altura Isso a gente faz bastante Aí a partir pra essa outra parte A gente não faz Você tem que falar Com algumas pessoas Que trabalham mais com trole Nessa parte de equipamento Off-road Mas se for kit Toyota Pode colocar Né Divas Beleza O freio dele O pessoal realmente reclama Muito pequeno Pro tamanho do carro Mas Dá pra colocar sim Eu acredito que tem sim Eu já vi Eu tô pesquisando Pesquisando kits De freio a disco Para adianteira e traseira Essas caminhonetes Tem bastante kit na internet Agora se é bom Se é ruim moçada Aí a gente não sabe Beleza Eu não conheço Eu não trabalho Com esse tipo de acessório aqui E o que eu tô pensando Em mexer com acessório É kit conforto Kit altura Tranquilo Então Carlos Eu não conheço Cara Mas eu vou falar O que eu mexo Que de kit De freio a disco Que eu faço Recomendo E fica bom É colocar Freio a disco Na traseira das bandeirantes Certo Ou Colocar nas quatro rodas Quando compra de tambor Se eu não me engano O Alas Bezerra Me corrija É de oitenta e Noventa e um Pra cima Né Que vem freio a disco Na dianteira É isso Ou de noventa e cinco Pra cima Pois então Antigamente A bandeirantes Vinha com o tambor Nas quatro rodas E aquele freio de tambor Nas rodas dianteiras É horrível Não freia nada Esquenta Não tem pressão É horrível Beleza Então a gente colocava Muito na dianteira E em algumas caminhonetes A gente colocava Nas quatro rodas Ou só na traseira Beleza Do Vilho Amoral Moçado Do Vilho Amaral Fez três perguntas Vamos lá Mostra aí pra gente Como é trocado Óleo do câmbio Essa W4 aí Está com quantos mil quilômetros Oi Netão Bom dia Diga pra gente Qual o valor Que fica o serviço De limpeza destas Com troca do óleo Do câmbio também Do Vilho Cara O que mais tem No canal É vídeo trocando Óleo do câmbio automático Cara Mostra É o que mais tem Procura aí Não precisa nem perguntar Pode procurar aí Essa W4 Eu não lembro a quilometragem Mas se eu não me engano Era 130 mil E o valor Com o serviço completo Óleo do câmbio Filtro Mão de obra Descarbonização Limpeza do tanque Óleo do motor Filtro do motor Você vai gastar uns Uns três e quinhentos A quatro mil reais Fernando PC Netão Me esclarece uma dúvida Que ninguém fala na internet O motor MWM 2.8 Tem um kit Tandar MWM Para substituição De camisa e pistão Entendi que não se faz Retífer nesse motor Mas troca-se esse kit original Que segundo me disseram Seria plug and play E ficaria zeradão É isso mesmo Já fez serviço Se fez Fica bom Pergunta Que eu estou querendo Que estou querendo Uma X-Terra MWM Bom mecânica Está com 250 mil quilômetros De amigo que cuida bem Mas enfim Quero planejar a manutenção Antes de comprar Para não ter surpresas Fernando Verdade Certo Se você daqui uns dias Fica ligado aí no BDA Se você não é inscrito Se inscreva Eu estou montando Motor MWM De S10 Certo E já foi feito o serviço Eu mando fazer Na retífica Moçada Dá para fazer na oficina Dá Mas na retífica Tem peça Máquina de precisão Tem tudo certinho Dá para fazer aqui Moçada Encamizar um bloco É um serviço A parte Cada um do seu quadrado Não adianta você querer Abraçar o mundo Certo Você bate camisa fora Põe outro Ok Tem mecânico que faz isso Com a marreta Com o toco E bate em cima ali Sem tirar o bloco do lugar Já vim fazendo Só que o motor nunca presta Não adianta Então daqui uns dias Você vai ver aí Montagem de motor Da S10 Motor MWM Que é esse motor Que está perguntando É dessa maneira Um problema Que ninguém te fala Na internet Sabe qual que é Que a camisa MWM Ela tem medida interna E externa Você sabia disso Original Só vem com a medida interna Standard Aí na parte externa Do bloco Às vezes o bloco Desgasta com o tempo E você coloca a camisa Original Fica folgado Por fora da camisa Sabe como é que é a camisa Aí o que acontece Você tem que botar Uma camisa sob medida Aí essa só vem de retífica Aqui em Sinop A gente faz direto Isso aí Porque o bloco Ele laceia E a camisa Vem com a medida original Quando você coloca dentro Fica folgado Aí você tem que botar Sob medida Externamente Entendeu Então tem medida interna Sempre vai vir standard Certo Camisa sempre standard E a medida externa Quando o bloco Está gasto Aí não tem original Mas tem de marca boa E tem que fazer Beleza Mas sim é verdade E você vai ver isso aí No motor Da montagem da S10 Que eu fui até lá na retífica E mostrei lá Essa parte de camisamento Aí Você vai tirar suas dúvidas Fica ligado aí Então esse motor Esse vídeo vai por quando? No próximo domingo Desde o começo do ano Fica ligado Vai ser vídeo de domingo De manhã O Frederico Netão Você considera que Essa solda no volante Bimassa Pode causar algum defeito Em outro componente Ou só piora o conforto? Fred Cara Toda a versão Vai danificar Alguma outra coisa Se o motor é feito Para Com aquele sistema Antivibração É porque o engenheiro lá Por mais Que os engenheiros Tenham feito Fitinhas vermelhas Nos sacos de bolacha Por mais que tenha isso acontecido Sim Às vezes Pode ocasionar outra coisa O que me espanta É que o dono da camionete Mais o Zeba Tiraram o câmbio fora Uma mão de obra Violenta E faz uma porquice daquela E aí embaixo Olha o que o Zeba falou O Zeba respondeu para você A solda funciona bem Mas o volante Precisa Obrigatoriamente Ser balanceado É umas coisas né gente O cara tira Um câmbio daquele Difícil de tirar E fala que vai soldar E vai ficar bom E funciona Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então Fred Ana Porque o perfil Ana Fred Realmente Na minha opinião Tem que manter o original Porque toda a vibração Vai desgastar outras coisas Tranquilo? Leandrão Oliveira O compositor do canal Top demais Esse vídeo Netão O vídeo da Xterra Moçado Vídeo da Xterra Ficou legal né Ficou legal Moçado Quando a garbosa estiver pronta Vou levar ela para a cascalheira Também tá Vou levar para a cascalheira Vamos subir aquele morro lá no topo Vamos romper aquele topo com a garbosa Vamos ouvir Aí ele falou assim Vendo esse vídeo Dá vontade de caçar uma já Diz aí Netão A mecânica dela Em relação a Frontier É muito diferente Ela seria a SW4 da Frontier Exato Leandrão A Xterra é uma Nissan Frontier Inclusive Com molejo na traseira Só que com aquela parte Station Egon ali Aquela parte SUV né A carroceria toda fechada Caminhonete moçada Como eu falei para vocês Motor MWM Câmbio Eton Fuller A caixa de transferência Ou é Borg Wagner Ou é Nissan Eixos Eixos Dano se não me engano Dano é mérito Carro muito bom Aí como eu perguntei No Acho que no No review dela Eu falei Como que o caminhonete É tão bonito dessa Não pegou no Brasil Aí um inscrito falou assim É porque a manutenção é cara Netão As peças são caras Realmente Moçada Aqueles três retentores Do Cixel Aqueles três retentores Que vazou Que vazaram Da marca Sabó Ele me mandou Como eu não achei aquilo E na concessionária De Cuiabá Tinha que pedir 20 dias para chegar Sabe quanto? Um 600 e pouco O outro também 600 e pouco E o terceiro 400 e alguma coisa Ou seja, moçada Os três retentores Ficou na faixa De 1.600 1.700 reais Três retentores Moçada Três retentores 1.600 reais Os menos retentores Da Hilux Moçada Não fica 300 Original Estou falando Original contra original Foi Como disse o inscrito Talvez seja isso Mas o Cixo Moçada Numa operação logística Digna de FBI FBI Moçada De Polícia Federal Brasileira Ele conseguiu De Curitiba Botou aqui na segunda-feira 60 reais o frete Baixei barato demais Frete aéreo Originais das peças Colocou, moçada Ficou zero É impressionante, moçada É impressionante Como esses fabricantes Eles ligam Põem a indústria inteira Para funcionar Para fazer peça ruim Netão Tem garantia? Não, não tem garantia, moçada Não tem Por quê? Porque Quem é que tira O bico Quem é que tira Um retentor sem estragar? Quem é que é esse mágico? Esse David Copperfield aí? Nem o menino chinês Que é o mago Não tira sem estragar Aí você vai tirar Vai estragar já Vai mandar para garantia como? E se você manda para garantia Vem um monte Aqueles laudo Cheio de papo furado De pressão atmosférica De densidade da borracha De composição química do óleo Não Então O que que eu fiz? Cíxel Eu tirei os retentores do orçamento Ele me mandou três Fiquei com esses prejuízos Dos retentores Perdi Comprei Mas não deu certo Joga fora E o Ciclo mandou três original Eu coloquei Beleza moçada? Então São ossos do ofício Magdaluana Boa noite Caminhonetão Parabéns pelos 20 mil Bicada no like Uma pergunta Esse motor Que é made in China 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 Igual aquele Ford Que você fez no serviço de motor Com vocês aí Magdaluana Não Esse motor aí É o Cumis verdadeirão É o Cumis Bagual É o Cumis Top das galáxias Beleza? Então de motor Está bem servida Essa caminhonete Essa 12500 aí É o Cumis verdadeiro Tanto é Que eu andei com ela Que animal É um animal esse motor Não é um motor É um animal Um animal irracional ainda Uma besta fera Mas é o verdadeiro O daquela 250 lá Eu falei com o pessoal Da científica E nessa caminhonete Que eu fui lá ver Do Militec Conversando sobre motores ali Qual que é o motor bom Qual que é o motor bom Da vez E tal E tal coisa Esse Cumis aí Da 250 É 100 140 mil Ele funde E O ruim né Que o pessoal está falando E o Os bicos da Railox 16 de antes Esse bico da Tubarão São infundíveis Ninguém está fazendo Bom bico Essa caminhonete Aguenta desaforo Água Lama Está aguentando Impressionante Fui lá ver Marcelo Lemos Netal Só vê que ele escreveu assim Netal O XP3 funciona ou não? Como estava o tanque Na XTR limpo O XP3 Eu não conheço Marcelo O pessoal sempre pergunta Desse produto Eu vou me informar dele Vou pedir um Vou botar na garbosa Não conheço esse produto Na prática Certo? Mas eu ouço falar Muito bem dele E o tanque da XTR Estava limpo Estava razoavelmente limpo Para o motor diesel Estava razoavelmente limpo A gente lavou Botou um óleo diesel novo E Pau na máquina Que inclusive Do SIGS Moçada Foi feito também em bico Trocou o elemento Dos quatro bicos A gente tirou fora Aí o bobista falou assim Neto Tá a minha vida Eu falei Cara E agora? Tá a minha vida O SIGS É o casal sem freio Ando o mundo inteiro Eu falei Ah Aí acabou fazendo também Os quatro bicos Beleza? Aí trocou o elemento Rodava mais né Então? Rodava mais E se rodava mais É imprevisível Quanto quilômetros né E a caminete já estava aqui Estava desmontada Enfim Aí optou por fazer os bicos Aí limpou o tanque E ficou Nossa Bate assim A tanque pega O SIGS Mas já era assim né Esse motor É sensacional E ele tem aquele barulhinho dele De reloginho né No caso das polias São atrás Ele tem aquele barulhinho Pra quem gosta de motor diesel É uma sinfonia Não É uma Melodia Marcos Nogueira Netão meu amigo Faz um vídeo trocando O rolamento do centro DL200 O rolamento do centro É do Cardan É isso que você chama Rolamento de centro Procura no canal aí Ou melhor Vai nesse vídeo aqui ó Fazendo troca de rolamento Inclusive de um Hilux O protocolo É o mesmo Beleza É o mesmo protocolo E as peças Se possível Use essa marca Que eu mostrei nesse vídeo aí Nerli Rodrigues de Carvalho É muito raro Encontrar uma mecânica Com tanta qualidade Top demais Beleza Nerli Como eu falo pra vocês Moçada Eu gostaria que todos os inscritos Do BDA Fossem de Sinop Moçada Porque tá difícil Moçada aqui É uma choração Moçada É uma coisa absurda Moçada Nesses 18 anos de oficina Né Eu montei a água em 2002 O Ciccio foi o primeiro cliente Que falou assim Não, não dá descontar a mão de obra Não, que tá muito barato Essa mão de obra O Ciccio falou de jeito Falei Rapaz O Ciccio é diferenciado Nossa Impressionante O Ciccio Trocamos outras ideias aqui Ficamos 9 horas aqui Na entrega da caminete Ficamos conversando E andamos pela oficina E ele contou E chamou Pusou meu Deu uns puxão de orelha Falei Chega a taca Não tem crise E aí eu vejo que vocês valorizam a gente O pessoal tá assistindo Vê tudo Aí o pessoal Eu nunca falo assim Você viu nossos vídeos Vem e vem Mas não precisa lavar essas coisas Que vocês lavam não O cara falou de jeito Não precisa lavar os filtros não Não põe de qualquer jeito Eu põe Não sei No cara tem problema Aí o cara vem fazendo motor Todo ano faz um motor E não vê que é As manutenção zebásticas Que ele faz Normando Pires Boa tarde Netão Tem a CW4 2010 E ela está com o mesmo problema De ranger Que só na parte dianteira esquerda Da Hilux Cinza Que você mostrou no vídeo Será que é amortecedor? Ô Normando Pois é Eu acabei de falando Que era a bucha do amortecedor Naquela Hilux Cinza né Quando a gente desmontou o amortecedor Ele estava sem ação Aí gente Você só troca a bucha do amortecedor Se o amortecedor estiver bom Porque se ele estiver ruim Tem que trocar o amortecedor Que foi o caso ali Sim Em breve É Ontem né Foi ontem Ontem não Acho que foi na quinta-feira Na quinta-feira passada Você viu o vídeo Hilux rebaixada só que não Então lá eu mostro Onde é a fonte de ruído Ou é no amortecedor embaixo Ou é no amortecedor em cima Ruído geralmente é no amortecedor da Hilux Geralmente é no amortecedor Então tira ele fora e vê se é embaixo Ou em cima Beleza E só troca a bucha Se o amortecedor estiver bom E na quilometragem razoável Se o amortecedor já estiver com seus 80, 100 mil Mas estiver bom assim Quando eu digo bom moçadé Tem um pouco de ação e sem vazamento Mas Normando Tá na hora de trocar Tá Não troca a bucha de peça velha Senão você vai perder a mão de obra Paulo Monteiro Netão Ainda acha peças com facilidade para Hilux modelo Garboso Paulo, cara Na minha opinião sim Na minha opinião sim Eu comprei tudo da Garbosa Que eu preciso Tudo Tudo Comprei tudo que preciso E claro Você tem que ter uma certa paciência Por isso é bom você se programar Pede as peças antes Dá uma olhada no que você vai precisar E vai pedindo Pede fora do Brasil e tudo Mas Eu considero sim Que além de achar peças originais Consegui achar É Consegui achar Peças de qualidade boa Por exemplo Pivô Viemar Sapata de freio Disso de freio Campana Fremax Frasley Amortecedores caiaba Entendeu Filtros Vega Iman Ou seja Tudo peça boa Então Tranquilo, cara Tranquilo É Retentores corteco É Retentor corteco Cheio pra garbosa Falando nisso Falando em garbosa Retentor corteco Não esqueçam Amanhã Domingo de manhã Vídeo do motor montado Da garbosa Exatamente Vejam como ficou O motor montado Da garbosa Beleza Garbosa Motor montado Assistam amanhã De manhã Não percam Samuel Nazário Qual o valor da troca Da SW4 Hilux Da Toyota A troca do óleo do câmbio Samuel Nazário Na faixa de Aumentou um pouco O filtro Mostrado por causa Do dólar E aumentou A junta E aumentou O óleo também Olha o óleo aqui O óleo é esse aqui O óleo do câmbio automático Mostrado É esse aqui Este cidadão aqui Esse aqui é o óleo R-Matic 6 da Repsol É esse óleo que eu uso Beleza Ele participou aqui Mostrando aqui pra vocês É esse galãozinho aqui Mostrado Esse galãozinho aqui É motivo de disputa judicial Tem fila de espera Pra esse galãozinho aqui Tem fila de espera É meu É meu Quando o pessoal faz barra Coloca na piscina Coloca na churrasqueira Pendura na parede Faz de tudo Com esse galão aqui Só que esse aqui Já é meu Esse aqui eu coloquei Na sala de espera Beleza Aí eu fico imaginando Se o tambor do Repsol De 200 litros Fosse com essa pintura aqui Já pensou Que o da Repsol É todo branco Já pensou se fosse Essa pintura Quem é que é isso Então O valor Faz de 2 mil reais 2 de alguma coisa Beleza Trocando seus 15, 16 litros Mostrado Óleo de câmbio automático Na hora da troca Não vai Esse negócio do Ah o Zeba falou Que vai 8 litros O manual fala Que vai 8 litros Verdade Vai 8 litros Dentro do sistema Mas pra fazer a diálise E a troca Você tem que colocar óleo novo E empurrar ele pra fora E isso gasta Praticamente o dobro Se vai 8 no seu carro Pode marcar 16 Já teve Hilux Que de gastar 18 litros Não foi milionário? Foi Aí o milionário Tá aqui moçada Já teve Hilux Que de gastar 18 litros Pra fazer a troca E não é que fica Dentro da caminhonete Não é isso O óleo sai De dentro O óleo Ele sai De Ele é expelido Pra fora Então É por isso que faz Essa troca Gasta tanto Beleza E é necessário Depois que começa a troca Do óleo de câmbio Não para mais Não pode mais parar Ah tá bom Tá meio sujinho Deixa Não Vai até o fim Um litro a mais Do litro a mais Não vai matar ninguém não E outra moçada É um serviço Pra 50 mil quilômetros É muita quilometragem É muita quilometragem Tem gente que Fica 5 anos com o carro Não anda isso Então não é um serviço caro Sonho Refecheração Bom dia Netão Eu tenho um Hilux 2010 E hoje pela manhã Ao ligar a direção Girou sozinha E em seguida Ficou muito leve Ela esterça Para os dois lados Normal Porém muito Muito leve O que pode ser Eu estou em viagem Eu estou em viagem Parei em três oficinas E eles não dizem Coisa com coisa Pra você ter noção Mandaram até trocar A cada direção O que pode ser Afinal Ô sonho Primeira coisa Quando você parou ela Você parou ela esterçada Você manobrou ela Num lugar Esterçou E parou E desligou Foi isso que aconteceu O cara conseguiu A partir dela Voltou Foi isso Então Talvez esse voltar dela Foi só porque você parou ela esterçada Forçando Mas não é bom Vamos parar em linha reta Segundo Se ela ficou muito leve Eu vou dizer pra você Que os coxins Da caixa A caixa de direção Ela tem dois batentes Dois bancal Que seguram ela no chassi Tem aí No canal Hilux Trocando esse A caixa E eu mostro esse defeito Procura aí Aí esses Esses bancal Eles folgam Certo E aí a direção fica dura Fica nadando A direção fica nadando Se for isso Realmente Tem que trocar a caixa Se for isso Tem que trocar a caixa Aí o Ah eu sei quem troca Só a bucha Não troca só a bucha Não tem original Não troca Ah o meu amigo Falou que tem Então fala pra ele Me passar o número Original da peça A parte Nâmbria da peça Que eu fui na Torotola E não tem Fui na Torotola Essa semana E não tem essa bucha E aqui na Torotola Que vocês viram aí Graças a Deus Eu consigo qualquer peça De qualquer ano De Toyota Pessoal a gente vai lá Eu pego Levo no chassi Olho o manual O catálogo O eletrônico E acha a peça Portanto Se for isso Você parou estressado Você manobrou Por isso que ela voltou Sozinha E talvez Isso forçou Ou Foi só um coincidente Depois de estressar Ela fica leve Estourou as buchas Em seguida Talvez seja isso Beleza Portanto Se foi a Osman Cal Que estourou Por isso que ela ficou leve Tem que trocar a caixa Verdade Tem que trocar a caixa Wilha 987 Esse capricho É viciante de ver Beleza Wilha Wilha Não quero mais saber De você em outros canais Não hein rapazinho Não meu amigo Pode ir à vontade Vai assistir outros canais Até pra você me informar Netão Tão fazendo isso Netão Tem novidade no Youtube Beleza Me conta aí moçada Quem não entendeu É que eu vi o Wilha 87 Num canal Que mexe só com Mitsubishi E ele falou assim Melhor canal de campeonete Eu falei Que é isso O Wilha das antigas Me faz uma dessa Ele falou que nós somos Top das galáxias O cara lá é top do Brasil Entendeu Beleza Wilha O Elton Menezes Netão Quando você leva as brutas Para cascalheiras Elas se sentem no plain ground Terra e obstáculos É tudo que elas gostam Esse é mais um diferencial Do BDA 4x4 Sinop Forte abraço Netão E a todos da Águia Automecânica Beleza O Elton Menezes É legal a cascalheira Eu tô doidinho Pra levar a garbosa Pra lá Depois de montada Montada Pintada Motor Tudo certinho Antes da Antes da lavagem final O teste Ele vai lá pra testar E vamos Ver a garbosa Em ação E para encerrar O primeiro Pergunte ao Metão Pergunte ao Mecânico Netão De 2021 Chirua Bagualado Poçada Se vocês querem Um canal de churrasco Raiz Sem frescura E autêntico Canal do Chirua Bagualado Pode procurar E o cara é simplão E o mais importante Família Família Aí ele falou assim Dedão garantido Do amigo Chirua Bagualado É aquele gauchão Gauchão Ao invés de falar like Fala dedão garantido Beleza Chirua Bagualado Aquele abraço aí Pra você Pra família Pra todo mundo Beleza moçada Desta maneira Nós encerramos O primeiro Pergunte ao Mecânico Netão De 2021 Aaaaaah Moçada Eu sei que está Começando o ano A virada já passou Todos juntos Reunidos Beleza E vamos agarrar na orelha E vamos ver Estamos começando 2020 Moçada Com 20 mil E 500 inscritos Certo Anotem aí 20 mil E 500 inscritos Vamos ver em dezembro Quanto que a gente vai estar 50 100 Não sei Vai ter que impedir De todos nós Beleza moçada Desta maneira Encerramos este BDA Este Pergunte ao Mecânico Netão O BDA Do BDA O seu canal classe A E vamos manter A classe A no alto Com a mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal pra vocês O canal Antio Né Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Quando nós está calcinha E dá as notificações Aquele abraço Com o coração Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço É isso Bessame 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 mucho Como se fuera Esta la última vez Bessame Bessame mucho Vocês sabiam Que foi o cumpade Pai das gêmeas Que falou assim Netão Coloca a hoolicress Aí agora Como trilha sonora Pro muso Sensacional Né moçado Sensacional Bolvar Bolvar Paraí Interrompemos Interrompemos Nossa programação Normal Para informar Que amanhã 9 horas da manhã Mais um vídeo Da Garbosa 300 MKM Motor pronto Motor montado E no lugar Não percam Amanhã Mais um vídeo Da sua série Preferida Dentro do seu canal Preferido Canal BDA Seu canal classe A Com a série Classe A Garbosa 300 MKM Domingo 3 Domingo 4 Do 1 De 2020 As 9 horas Da manhã Não percam Mais um Garbosa 300 MKM Motor montado 2 2 2 3 2 2 3